E vereadores de Manaus podem aumentar os próprios salários do prefeito, do vice, dos secretários e subs e outros servidores comissionados em mais de 20% em média a partir do ano que vem. Esse reajuste é assegurado por lei, mas sempre deixa uma ponta de indignação em relação aos outros salários de trabalhadores em geral. O aumento de salário dos vereadores é assunto proposto pela mesa diretora e é discutido a portas fechadas. O vereador reeleito, Joelson Silva, relembrou o último aumento dos parlamentares municipais que aconteceu na gestão dele à frente da presidência da casa em 2019 e disse que o aumento é constitucional. É a lei, né? A gente vai analisar agora com critério, com cuidado, mas eu vejo isso natural, entendeu? Isso faz parte do parlamento e aí a gente vai decidir se vota a favor ou se vota contra. Rodrigo Guedes se posicionou contra o aumento. A Constituição Federal, ela diz de forma muito clara no artigo 29 que é até 75%. Não determina que seja 75%. E aí a mesa diretora está colocando no máximo, mas poderia ser 74%, 73%, 72%, 71%, 69%. E aí eles estão utilizando ali da margem possível, que diz até, e colocando no valor máximo. A discussão sobre aumento de salário ficou para a semana que vem. Os vereadores, que hoje ganham 18 mil reais, podem passar a ganhar 26 mil reais, caso a lei seja aprovada. Isso a partir do próximo ano. A lei estabelece também o aumento dos salários de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Esse último teria o maior crescimento salarial, passando dos atuais 17 mil e 100 reais para 27 mil. Os aumentos são justificados em um texto da Constituição Federal, que estabelece no artigo 29 que os subsídios de prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais podem ser fixados pela Câmara Municipal sempre no último ano da legislatura, mesmo que seja após o período de eleição. Eu acho que fazer isso depois da eleição, é isso que dá uma conotação de que é uma facada, realmente, nas costas da população. Porque já passou a eleição, ninguém mais deve satisfação, digamos assim, política. Até a outra eleição acontecem tantas coisas, muitas vezes, na maioria das vezes a gente sabe que o assunto cai no esquecimento, muita gente realmente esquece e a maioria, inclusive, se relege. Então, amortiza o impacto, digamos assim, político, muitas vezes é o que acontece na prática. Olha, quero aproveitar, já que a gente está falando mais uma vez sobre o reajuste dos vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários e subs. Antes a gente falou aqui na Crítica Notícia como se o projeto já tivesse sido aprovado. Na verdade, ele entrou em pauta ontem e segue agora em sua tramitação. Talvez seja só uma previsão. Uma mera questão de tempo, né? Esse projeto, inclusive, seria deliberado hoje, entraria, estava na pauta de fato para hoje, mas ele foi retirado. Então, deve iniciar aí sua tramitação na semana que vem. Ele ainda não foi aprovado de fato, mas será. E segue o protocolo também de aprovação de uma legislatura para outra, né? Então, quando se encerra uma legislatura, se aprova para a próxima. O parlamentar ele não pode aprovar dentro da própria legislatura em si. Então, mas como são praticamente os mesmos, só 13 que não estarão ali, eles já vão garantir para o próximo ano um reajuste, um reajuste considerável. E de acordo com ele, está dentro da Constituição, é lei, então pode. E os secretários, um aumento bem robusto, né? Quase 10 mil reais ali de aumento, né? Prefeito, mais de 8 mil reais a partir do ano que vem. Mas ainda bem que eles não estarão isentos do imposto de renda, né? E o salário mínimo, enfim. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de Acrítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo!